Minhas senhoras e meus senhores, com um aplauso, Carlos Borges. Boa noite ou boa tarde. É um prazer encontrar-me aqui de novo para cantar para todos vós. Ora vamos cantar alguma coisa que já não canta há muito tempo. Para vocês todos, boa noite solidão. Boa noite. Boa noite solidão, vim tarar pela janela o teu corpo de negrura. Quero dar-me à tua mão como a chama de uma vela que dá-me à noite escura. Quero dar-me à tua mão como a chama de uma vela que dá-me à noite escura. Nos teus dedos solidão, despretei a saudade que ficou no lugar dela. Espanha-me à tua mão como a chama de uma vela que dá-me à noite escura. Lembras-me à tua mão como a chama de uma vela que dá-me à noite escura. Quero dar-me à tua palavra. Quero dar-me à tua mão como a chama de uma vela que dá-me à noite escura. Como o rei perde a razão Acolgamos nosso amor No orgulho que nos chega Com o coração na mão Vou pedir-te sem fingir Que não me fales mais dela Boa noite, boa noite, sonar Agora quero dormir Porque vou sonar Com ela Boa noite, sonar Agora quero dormir Porque vou sonar Com ela Obrigado Não sei por que só Te quero tanto A minha grande dor Cuidado Da minha grande dor Não vias Por favor Do meu sofrer Quem cuidar do medo Talvez Para o teu castigo Que só A minha grande dor Para o teu É a minha grande dor É a minha grande dor Não vias A minha grande dor Para a minha grande dor Para bater Quando vais Quando vais comigo à praia Vai descreta Vai descreta Não caia Na tentação tardes Não Exibas Não Exibas O teu corpo Sabes Sabes que a tua beleza É para mim A riqueza Que não partilhou com ninguém Podes Pensar Que sou louco Pois a vida não me deu um pouco Tudo nela me fugiu Não quero soltar mais as as que dei Já foi demais Chorando tudo partiu Eu quero soltar mais Eu quero soltar mais as as que dei Já foi demais Jorando tudo partiu Mas toda a minha loucura O teu corpo É a ternura Onde o meu coração desmaia Quero amor Sem as as mesmas Às vezes Tenho ciúmes De quando vais comigo à praia Primeiro amor Sem as mesmas Mas às vezes Tenho ciúmes De quando vais comigo à praia Obrigado Obrigado É um gosto Obviamente que sim Um gosto tê-lo por cá sempre Carlos Baiano Secur Batista De quando vendeu Gratino Bel Identidade Conte